De todas as provas que eu já passei É tão difícil, Senhor A gente às vezes ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo lembranças de alguém Que não quer na gente acreditar E mesmo parando sem força e vigor A gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já levou E saber que Ele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Tendo uma condenação Investidas ouviu o tentador Mas tem uma condenação Amor para quem está em ti Querido Senhor Lembranças do passado vêm Lembranças do passado vêm O mesmo lembranças do passado O mesmo lembranças do passado O mesmo lembranças do passado Que não quer na gente acreditar E mesmo parando sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já levou E saber que Ele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Coja vida coberta está Pelo sangue que perdeu na cruz É certo que provas virão Investidas ouviu o tentador É certo que provas virão Investidas ouviu o tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Jesus Querido Jesus Querido Jesus Querido Jesus Querido Jesus Querido Jesus Querido Jesus